Conversa com o meu povo Uma família diferente A inesgotável cena de Natal Oferece mais uma vez a riqueza do presépio Feito de pobreza e simplicidade A nossa geração A criatividade com que essas cenas são expostas É sinal de sua profundidade Que tem o tamanho da eternidade Por mais que contemplemos Jesus, Maria e José Ou tentemos nos infiltrar na cena Junto com pastores, magos ou animais Sempre nos ultrapassará e mostrará sua riqueza Cuja origem está no céu Hoje queremos interrogar a Sagrada Família O que tem de diferente para oferecer a nossa geração Pois há certamente algo de muito original Em seu modo de viver Parece-me encontrar a primeira resposta Justamente na iniciativa de sua Constituição Não foram a carne e o sangue Ou quem sabe os maravilhosos afetos humanos Que fizeram acontecer esta família José Chamado de homem justo Formado certamente na escola de fidelidade As mais legítimas tradições de sua ascendência davídica Só queria servir a Deus E ser fiel a Ele Homem dá escuta e dá atenção Às inspirações que lhe vieram do alto Semelhante ao José do Egito E dos sonhos do Antigo Testamento O José de agora Só agia conduzido pela vontade de Deus Dissernida no que a Escritura chama de sonhos Maria por sua vez Uma jovem formada na estrita observância da esperança messiânica Herdada de seus pais Dá para ver o conteúdo bíblico de excelente teor Que se manifesta no seu canto de louvor o Magnificat O filho daquela família de Nazaré Veio do alto Do Pai Altíssimo Gerado e não criado da mesma substância do Pai Maria e José foram chamados Convocados a uma missão Correspondente à expectativa de muitos séculos Fazem parte de um plano Que tem o nome de salvação Expressão do amor eterno de Deus pela humanidade Uma família Cujo modelo se encontra no alto O dia a dia da família de Nazaré Era feito de amor Trabalho Oração Tudo vivido com muita simplicidade O valor das pequenas coisas Uma criança diferente que aprende ao colo da mãe As lições da Escritura Um pai de família trabalhador Conhecido em Nazaré pelos serviços que realiza Nada de extraordinário E esta é a novidade No mundo que até hoje teima em complicar as coisas Na família de Nazaré Nascem as lições do cotidiano No qual as surpresas ficam por conta Da beleza da alma Das pessoas nele envolvidas Sim Original É o fato da importância das pessoas E não o que elas eventualmente possam fazer Ou produzir Família Parecida Com as nossas famílias Podemos fazer outra pergunta Onde quer chegar essa família? Ela foi pensada como presente para o mundo Não existe para si Um dia o filho deve partir Sabiam que ele era diferente de todos Mesmo se conhecido apenas como Filho do carpinteiro Filho do José Que sai muito cedo de cena Sua família maior Atrai Jesus Irresistivelmente Pois ele é conduzido pelo Espírito Santo Passará pelas estradas da Galileia e da Judéia Anunciando a boa nova do reino de Deus A todos Realizando sinais e prodígios Que atraem as multidões Como Jesus sabia o que existe no coração humano Teve que escolher discípulos Homens simples A serem formados Até adquirirem A têmpera do martírio Maria a certa altura Praticamente desaparece Durante os anos da vida pública de Jesus Depois de se revelar discípula fiel em Caná Vai comparecer anos mais tarde Mãe desolada aos pés da cruz Para adotar a humanidade representada por João Ainda que fragilizada pelo mistério do pecado É uma família feita para o mundo e para a doação completa Nada é guardado ou acumulado Tudo é entregue em alegre disposição de doação Para fazer o bem Família destinada a servir e a se doar Pelo reino de Deus Apenas algumas lições Regadas de humanidade e de eternidade E nossas famílias podem aprender muito Os casais que constituem as famílias do nosso tempo Podem aproveitar a graça do Natal Para recomeçarem a falar de vocação Chamado de Deus Filhos vistos do alto por Deus Que tem a ver com eles É hora de voltar a pensar com os pensamentos de Deus Sabemos muito bem o quanto nos cansamos de correr em círculo vicioso em torno de nós mesmos O egoísmo A vaidade tem feito e ainda farão muito mal É tempo de inverter a rota Nossas famílias podem ser diferentes Podem ser originais Outra lição Olhar ao nosso redor Os dias de Natal mostram Que os sentimentos e afetos mais simples Foram os que mais Agradaram as pessoas Vi famílias unidas Saboreando As refeições Cheias de muito carinho De sentido Vi no Natal Abraços e sorrisos espontâneos Tornando-se o melhor presente a ser partilhado É impressionante A sede de comunhão existente nas pessoas Se uma simples mensagem eletrônica já serve Para encher o coração de muita gente Quanto mais o encontro pessoal Desfrutado com alegria A passagem do ano Traz consigo muitas passagens de filhos e filhas Cujo mundo se amplia Com pais aprendendo Que não os geraram para si Mas para Deus e para o bem da própria sociedade A família só se realiza Quando educa no amor E para o amor Ela se descobre então Aberta Servidora Livre Na capacidade de se doar Ela aprende a perder Para receber cem vezes mais No dizer do Evangelho Outro ponto A família do nosso tempo Sabe que não está isenta De crises e dificuldades José Maria e o menino Estão aí para dizer O quanto Tiveram que procurar Perguntar Até fugir Enfrentar Enfermidades Crises de idade Isolamentos Enfim A dinâmica mais comum Da existência E souberam ser fiéis E lúcidos Diante de todos os desafios Foram tão comuns Que se fizeram Extraordinários O Natal Querido irmão Querida irmã É feliz por si mesmo Porque é o mistério Do amor eterno Que entra na história humana Assumindo A carne humana Olhar de novo Para os detalhes Do Natal É experiência única E confortadora Para todas as famílias Do presépio Do qual ainda falaremos Nos próximos dias Transbordam Novas lições A cada visita O Natal Que celebramos Não só no dia 25 Mas durante esses dias Seja a luz Para todos os dias Do ano novo Afim de que sejam também Felizes E santos Podemos pedir com a igreja Ó Deus de bondade Que nos destes A Sagrada Família Como exemplo Concedem-nos imitar Em nossos lares As suas virtudes Para que unidos Pelos laços do amor Possamos chegar um dia As alegrias Da vossa casa Amém Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmã Vivemos este período Que vai entre O Natal E a passagem do ano Para a igreja É um tempo Carregado De significado Estamos no chamado Tempo do Natal A Santa Missa Da Família Nazaré Queremos agradecer A Deus Por todas as pessoas Que durante este ano Que termina Nos ajudaram Para manter Os meios de comunicação Da nossa Arquidiocese de Belém Penso que você Já tem conhecimento Disso Quando o nosso sinal Chega a sua casa É justamente Porque nós temos Entre aspas Patrocinadores São os membros Da Família Nazaré Buscamos Apoio cultural Em entidades Em organismos Da sociedade Para nos ajudar Nos grandes eventos Mas o dia a dia É mantido Exatamente Pela participação Pela colaboração De tantas pessoas Queridas Que Espero que você Esteja Entre estas Pessoas Que assumem Conosco A responsabilidade A tarefa De evangelizar Levar A boa notícia Do evangelho Onde quer Que nós estejamos Por isso Eu louvo A nosso Senhor E quero Em nome de Deus Em nome da igreja Desejar Que a bênção De Deus Venha sobre Todas as pessoas Que tem Colaborado Conosco E convidá-las A continuarem A trabalhar Conosco E que você Também se torne Missionário Missionária Convidando Outras pessoas A trabalharem Conosco Nesta obra Que é de Deus Porque é obra De evangelização Nossa forma De manutenção Dos meios De comunicação É muito simples Você se inscreve Como membro Da família Nazaré A cada mês Você recebe Uma carta Que eu mando Para todos os membros Da família Nazaré Junto com a carta Segue um boleto Através do qual Você pode Depositar a sua Contribuição Para a família Nazaré Dessa forma Você está nos ajudando Você está contribuindo Para nós Mantermos Esses meios De comunicação Durante esse período Em que a gente Visita tantas paróquias Eu fico muito contente Porque encontrei Muitas pessoas Muitos grupos Gente que diz assim Eu escuto o seu programa De rádio Escuto o seu programa De televisão Eu leio O artigo Que se escreve Cada semana Todas essas coisas São muito significativas Porque O evangelho Está sendo Proclamado Sobre os tetos Do mundo Passando pelas antenas E ele chega Até você Chega ao seu coração Chega a sua família Daí o convite É que todos Contribuam Para que nós Continuemos A ter esta missão Bem desenvolvida Que é O serviço Da boa nova Do evangelho Onde quer que nós Encontremos as pessoas E agora Vamos responder Algumas perguntas Que nos foram enviadas Como há poucos dias Aconteceu Desta vez São perguntas Feitas por pessoas Que trabalham Conosco Aqui Na fundação Nazaré De comunicação A primeira É de uma pessoa Muito querida Do Paul Adrian Um abraço Para você Para sua família Deus abençoe Todo o seu trabalho A sua presença Cuidando Cuidando desta parte Da nossa Da parte da informática A parte Importantíssima De comunicação Que nós temos Do nosso portal Deus abençoe E vamos ouvir A sua pergunta Dom Alberto Lendo uma exaltação Do Papa Francisco Que ele aborda O tema da juventude Ele considera A Cristo Como sendo Uma eterna novidade Ele concilia Sempre a palavra De Cristo Como uma novidade Plena para os jovens Como nós podemos Num tempo Nos tempos de hoje Com tanta hostilidade Sobre o cristianismo No mundo afora Conseguir imbuir Isso no coração Dos jovens Paul, você coloca De forma muito feliz A figura Do Papa Francisco O Papa tem 78 anos Várias vezes Eu estava ali Na praça de São Pedro As quartas-feiras Tem a audiência Do Papa É impressionante A quantidade de povo Todas as quartas-feiras Crianças Adolescentes Jovens Adultos Idosos De todas as partes Do mundo De todas as raças Línguas E tudo que a gente Pode imaginar E o Papa Abre o coração E fala palavras Muito exigentes O Papa não fala Coisas que sejam Água com açúcar O Papa propõe O seguimento Estrito De nosso Senhor Jesus Cristo Ao propor Este seguimento De Jesus Cristo Ao falar a verdade Ele atrai As pessoas Tenho observado Que especialmente Com os jovens Quando a gente Quando a gente Dá o evangelho Inteiro E não vai só a palavra Mas vai também O testemunho As pessoas Têm uma sensibilidade Especial As pessoas Acolhem A gente A gente não precisa Adoçar a mensagem Do evangelho Para oferecer Aos jovens Porque existe No coração Da juventude A sede E a fome Da verdade As pessoas Querem encontrar O que é certo Tenho experimentado Em minha vida Que quando nós Temos a coragem De anunciar Jesus Cristo O coração humano Está aberto Para ele Recordo-me Que certa feita Eu estava Num encontro Com jovens Numa visita A uma paróquia E começou Aquele Pinga-fogo De perguntas E alguém fez Perguntas Sobre a dimensão Da castidade Da sexualidade Afetividade E eu Falei Da virgindade Falei da castidade Da pureza Talvez Alguém pensasse Assim que Aqueles jovens Se levantariam Para irem embora Estavam voltados Para mim Quando eu terminei De falar Um rapaz Pediu a palavra E disse assim Senhor bispo O senhor sabe Que nem sempre Nós praticamos Aquilo que o senhor Está dizendo Mas aqui dentro No meu coração Na minha consciência Algo me diz Que isso aqui é certo Reforçou-se Então dentro De mim Esse desejo De dar O evangelho Todo De dar a verdade Para Qualquer idade E vale aqui Por causa Da sua pergunta Referir-me De forma Muito especial A juventude E é com alegria Que o faço E todos os contatos Que tenho Com a juventude Tem trazido Muita alegria A percepção De que o caminho É este Anunciando a verdade De Jesus Cristo Nós envolvemos Crianças Adolescentes Jovens Casais Pessoas adultas Idosas Todos Todos Segunda pergunta De hoje É de Rita Portela Que trabalha Conosco Aqui na Cúria Metropolitana Na recepção Uma pessoa Muito querida Também muito apostólica Aí na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Um abraço Rita Para você Para os seus filhos E para toda A paróquia Onde você tem Atividades também Muito bonitas Queremos escutar A sua pergunta Por que que Alguns padres Nas celebrações Proclamam a cura Das pessoas Como a igreja Vê Hoje Atualmente Essa forma Que eles têm Para Dizer as pessoas Sobre a cura Há um documento Da congregação Para a doutrina Da fé Muito precioso Emanado Da Santa Sé Alguns anos atrás Que falava Das orações Pela cura E pela libertação É importante Que Os sacerdotes Os bispos Os diáconos Os leigos As religiosas Todos tomemos Consciência De que Deus Trabalha sempre E ele pode Agir na vida Das pessoas Ele pode Realizar uma cura Pode realizar Uma libertação Ele realiza Por exemplo A cada momento No sacramento Da penitência O milagre Do perdão Deus age Deus faz Muito Na vida Das pessoas Eu fico Muito preocupado Quando qualquer Pessoa O bispo O sacerdote O leigo Com muita facilidade Ficam Proclamando As curas Deus cura E ele faz Efetivamente Isso Mas realmente Me preocupa Quer dizer Que não Aconteceram Aquelas Ruras Aquelas Graças Ou Eventuais Milagres Podem Acontecer E acontecem Muito Eu recomendo A todas As pessoas Que estão A frente De momentos De oração Que sejam Passimoniosas Sejam Equilibradas Nesta forma De se Manifestarem Aproveito Para dizer Uma coisa Dentro Da celebração Da santa missa Não é Para fazer Essas orações Pela cura E pela libertação A missa É missa Depois da missa Se a pessoa Quer fazer Um momento De grupo De oração Reunião De oração Que tantas vezes Ser feita Diante do santismo Sacramento Não há problema Tudo isso É muito Importante E muito bonito A última pergunta De hoje É de Tiago Sanches Qual a diferença Entre Ressurreição E reencarnação Obrigado Tiago Reencarnação É dizer Que a gente Tem que voltar Para a vida Nessa terra Ressurreição É a certeza E isso aqui É cristão Não só Dos católicos Mas de todos Os cristãos Verdadeiros Nós não acreditamos Que vamos voltar Aqui nessa terra Porque a carta A carta aos hebreus Inclusive Diz Todo homem morre Uma só vez Logo a seguir Vem o juízo Então nós acreditamos Que a nossa vida Nessa terra É uma só Depois a gente se apresenta Diante de nosso senhor E temos a promessa Da ressurreição Eu mesmo Que vou Me encontrar Diante de Deus E no final dos tempos Nós receberemos Um corpo glorioso Semelhante ao corpo De Jesus Ressuscitado Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém